Não consigo Tá conectando... Tanto quanto... Tanto quanto... Tanto quanto... Ae teu pegou pesado Nani, nem pensou em jingar. É só mostrar quanto a bancaria. Ha... Ae tu pegou pesado Nani, nem pensou em jingar. Hã... Ae tu pegou pesado Nani, nem pensou em jingar. Ha... Ai Kai, você já estava vivo a minha live. mais um ano de vida não é não? agradeço ao professor pela grande oportunidade que foi dada na gente, a gente entrou no campo e fizemos que nós ganhamos pra fazer, nós entramos trabalhamos, não entramos de cabeça baixa entramos de cabeça erguida olhamos as oportunidades o grupo é mais unido cada dia por causa do professor o professor tem destruído muito bem a gente e a gente tem sido um elenco muito bom um futuro muito bom que talvez a gente vai ganhar muitas partidas ainda pra trazer alegria pro nosso torcedor muito obrigado Fortnite não é como é que é o nome do bagulho? esqueci até o nome do ringue é feliz eu tenho que aprender aqui, é mexer no bagulho né? porque aí tá triste aí tá triste, eu tenho que abrir o bagulho todo ver se alguém dá like, dá sobre Scrypte sei lá que porra é essa meu irmão eu vivo num mundo que nem eu sei qual é o mundo que eu vivo Scrypte sei lá que porra é essa meu irmão Scrypte sei lá que porra é essa meu irmão nossa na Twitch tá tipo, no Youtube tá muito, como é que é o nome? Scrypte sei lá que porra é essa minha irmã tem que editar né, não é brincadeira no Fortnite não amigo e aí Caio, qual é a baguncinha que a gente vai fazer hoje Caio? oi? qual é a baguncinha que a gente vai fazer hoje? Fala pra mim sei sabe se você quiser fazer baguncinha, chama a nós a gente faz baguncinha bem, fazer o que né ah, qual é a boa, o que a gente vai fazer aqui settings, language já fizeram português? Não cara, o jogo é tão fodido na resolução que ele pergunta 1920x1080 meu monitor não faz nem essa resolução e eu consigo jogar nessa resolução velho vai entender, mas vamos lá né tá certo fazer o que? ai ai só fazer um teste aqui, cadê? alert box teste follow fala em jogar muito e olha lá porque que eu não to conseguindo meu deus eu adoro isso cara, eu configurei a porcaria todinha sabe o que que é todinha? todinha do OBS e agora o bagulho não dá certo agora eu não sei se eu tenho copiado se é essa parada aqui que eu tenho que botar no dashboard velho ah, eu teria que tacar no, pode pá teria que tacar essa parada aqui no aonde? aonde? deixa o bot string aqui é a verdade opa, não posso tá ah não só tá mostrando a outra tela pensei que eu tava fazendo merda pensei que eu tava fazendo merda mas enfim quebrei o chat do restring porque eu não sei opa passei isso pra cá também deixa ele limpa string chat isso pra cá rapaz ai ai opa opa acho que eu tenho que botar essa parada da string labs aqui velho copy é daí você ta nessa fechar essa parada aqui será que foi? ranger ranger then your messages strange ranger e vamos lá né caralho ai já passou muito meu deus de seu velho olha a merda que eu vou fazer meu f**king gote tinha que ir pra cá olha a merda que eu vou fazer Eu não fui. Eu fui. Eu fui. Eu não fui. Eu não fui. Caralho, eu fiz merda. Eu não fui. Opa, é aqui mesmo. Vamos fazer uma baguncinha aqui. Pode parar, jovem. Caralho, Kai, tá jogando LOL nem avisa? Sério isso? Ué, você não joga, você falou isso? Não LOL, é muito chato. E olha lá, querendo fazer uma baguncinha em dupla e não serve pra nada, tá certo? Então vem pra cá logo, cara. Caralho não, é isso que tem amigo. Aí depois eu falo que quer me suicidar. Aí os amigos falam, pô, ele era um bom amigo, mano. Eu ia falar isso mesmo? Era um moleque gente fina, não sei porque se matou, era doente de cabeça, era doente. Sabe o que eu ia falar? Eu ia falar, chamava ele pra jogar, mas não vinha. Deve ser. Deve ser. Deve ser. Fala que tem que ela tá na morada. Beleza, eu não sei gente que eu não quer fazer meia do nenhum. Ai, eu não sei o que tá fazendo porcaria desse site, né, meus jovens. Então tá, né. A gente entende a caduquice do Danilo. Ah, legal. Deixa eu pegar a porra toda. Já começou a trocar uns tiros aqui de leve. Estamos assistindo mensagem. Tá logado. Falou, valeu, um abraço. Não, basicamente é uma pedra. Hum, eu. Muito bom, hein. Opa! Aí era bot, né. Parado no meio da rua, pensando muito, respirando na vida, pensando tipo, caralho, pra que que os caras me botam de bot nesse jogo? Triste vida porque existe bot. Ah, gostei. Vou botar uma calça que eu tô pelado. Bem, esse jogo não tem quase ser humano. Decente. Deixa eu pegar esse carro e dar uma loprada. Ah, melhoraram a direção do carro, viado. Graças a Deus. Nossa Senhora, que tava bugado esse game. Meu amigo. Pelo menos não é que nem o Hoodies a Survival, não. Pelo menos não é que nem o Hoodies a Survival, não. Pelo menos não é que nem o Hoodies a Survival, não. A bagulha é... Jardou pra caralho. Fala nada. Opa, vai caindo na baguncinha ali embaixo. Que legal. füh! Foi essa porra! Quebrei! Ai deu, deu, deu! E mapping anotheraram o Hoodies! É muito bonito! Ai deu lightning! Hum, tá regularly táeed. Eu acho que corre pra caralho, só isso. Cadê meu carro que tava aqui? Caralho, cai. Caralho, mentira. Meu Deus do céu. Eu pulei. Caralho, eu peguei. Nossa, velho, eu morri de um jeito tão escrudo. Mas tão escrudo. Que... Meu, que triste, mano. Será que o alertbox tá funcionando agora? Teste follow. Caralho, por que que não tá funcionando aí, velho? Não dá pra entender isso. Que a minha resolução streamando essa porra tá mínima? Também. Não tô gostando. Deixa eu parar assim.